Amigos, hoje estou aqui por uma incrível notícia para vocês. Estamos no canal e mal posso esperar para compartilhar cada detalhe com vocês. Me chamo Nelson Marques, sou fisioterapeuta, mestre em ciência da saúde e ambientes e também especialista em fitoterapia e nutrição. Nesse espaço e vídeo, estamos dedicados a trazer conhecimento valioso sobre fisioterapia, saúde e bem-estar. E para continuar essa jornada, precisamos do apoio de cada um de vocês. Se você está aqui pela primeira vez, não perca a chance de se inscrever e fazer parte dessa comunidade que busca promover a qualidade de vida através da saúde e também da boa alimentação. E para aqueles que já são parte da família, muito obrigado pelo apoio contínuo. Agora vamos espalhar essa mensagem juntos. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar os vídeos com amigos e familiares e também com colegas que podem se beneficiar desse conteúdo valioso. Juntos, vamos iluminar o caminho para uma vida mais saudável e feliz através da saúde e da fisioterapia. Obrigado pelo seu apoio constante e vamos continuar essa jornada juntos. Coloca aqui embaixo seus comentários, por favor. Hoje estamos mergulhando em um mundo de sabores e aromas, as ervas e as especiarias. Esses pequenos tesouros da natureza não só adicionam dimensão às nossas receitas, mas também oferecem uma variedade de benefícios para a saúde e um toque de magia culinária a cada prato pronto. Então prepare-se para explorar os segredos por trás das ervas e especiarias mais populares do mundo, desde a umidade da salsa até o exótico açafrão. Vamos desvendar suas origens, propriedades únicas e maneiras criativas de usá-las na sua cozinha. Se você é um amante da culinária, em busca de inspiração ou simplesmente curiosidade sobre o mundo das ervas e especiarias, você veio ao lugar certo. Vamos embarcar nessa jornada deliciosa juntos. Muitas ervas e especiarias, como o orégano, a canela e o açafrão, são ricas em antioxidantes que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres no corpo, reduzindo o risco de doenças crônicas, como o câncer e as doenças cardíacas. Algumas especiarias, como o gengibre e a cúrcuma, têm propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação do seu organismo, aliviando sintomas de condições, como artrite e doenças inflamatórias do seu intestino. Muitas ervas e especiarias, como o cominho e o coentro, são conhecidas por promover a saúde digestiva, estimulando a produção de enzimas digestivas e ajudando a aliviar sintomas de desconforto gastrointestinal, como gases e o inchaço em seu abdômen. Algumas especiarias, como a canela e o cravo, têm sido associadas à melhoria da sensibilidade à insulina e ao controle do açúcar no sangue, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes ou pré-diabetes. Alho, gengibre e equinácea são exemplos de ervas e especiarias que têm sido tradicionalmente usadas para fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e muitas doenças. Algumas especiarias, como a pimenta caiena e o alho, podem ajudar a reduzir o colesterol e a pressão arterial, o que pode diminuir o risco de doenças cardíacas. Certas especiarias, como o alecrim e a cúrcuma, têm sido associadas à melhoria da função cerebral e à redução do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. As ervas especiarias são como pincéis para um chefe, cada uma carregada com seu próprio matiz e profundidade de sabor pronta para transformar até mesmo a mais simples das refeições em uma obra-plima da culinária. Aqui estão algumas dicas e truques intensos para dominar o uso dessas maravilhas aromáticas na sua cozinha. Cada erva especiaria tem suas próprias características distintas. Estude seus perfis de sabor, aromas e como elas complementam diferentes tipos de pratos. Não tenha medo de experimentar combinações que podem ser improváveis. Por exemplo, uma pitada de canela em um prato de carne assada pode adicionar uma dimensão de sabor surpreendente. Use ervas frescas sempre que possível, elas tenham um sabor mais vibrante e um aroma mais intenso do que versões secas. Gorde suas ervas especiarias em recipientes herméticos longe da luz direta e do calor para preservar sua frescura por mais tempo. Aquecer algumas especiarias em uma frigideira seca por alguns segundos pode liberar seus óleos essenciais e intensificar os seus sabores. Adicione ervas frescas no final do cozimento para manter seus sabores vivos. As especiarias moídas podem ser adicionadas no início do processo do cozimento para que seus sabores se desenvolvam completamente. As especiarias podem dominar um prato se usadas em excesso. Comece com uma pequena quantidade e ajuste de acordo com seu gosto. Muitas ervas, como coentro e salsão, tem muito sabor e também em seus talos. Não as jogue fora. Elas podem ser picadas finamente e adicionadas aos pratos para um impulso extra de sabor. Faça suas próprias misturas de temperos e isso permite que você ajuste as proporções de acordo com suas preferências e garanta que não haja aditivos artificiais. Ao criar pratos, lembre-se de equilibrar os sabores das ervas e as suas especiarias. Se uma especiarias é forte, equilibre-a com algo doce ou ácido. Não tenha medo de experimentar. A cozinha é uma forma de arte e as ervas e especiarias são suas tintas. Deixe sua criatividade fluir. O uso de ervas e especiarias pode trazer uma série de benefícios para sua saúde, mas é importante estar ciente de possíveis contraindicações, especialmente para pessoas com contraindicações médicas específicas. Então aqui estão algumas das principais contraindicações a serem consideradas. Algumas pessoas podem ser alérgicas a certas ervas e especiarias. Por exemplo, alergias ao aipo, salsa, coentro e outras ervas são relativamente comuns. É essencial verificar se há alergias conhecidas antes de usar novas ervas ou especiarias. Algumas ervas e especiarias podem interagir com medicamentos e prescrição ou venda livre. Por exemplo, o alho e o gengibre podem afetar a coagulação sanguínea, o que pode ser problemático para pessoas que tomam medicamentos anticoagulantes. É importante verificar com um profissional de saúde se você estiver tomando medicamentos regularmente. Algumas ervas e algumas especiarias podem retrar o trato gastrointestinal e algumas pessoas, especialmente, se consumidas em grandes quantidades ou em indivíduos sensíveis, isso pode causar sintomas como azia, refluxo ácido ou irritação intestinal. Chegou o momento de nos despedirmos por hoje. Espero que tenham desfrutado do conteúdo quanto eu gostei de criá-los para vocês. Se você ainda não é inscrito, por que não se inscrever agora mesmo? Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E se gostou do que viu, não se esqueça de deixar o like, isso realmente nos ajuda. Além disso, compartilhe esses momentos com seus amigos e familiares. Quanto mais gente se junta à nossa comunidade, mais diversão temos juntos. Por fim, desejo a todos saúde e bem-estar. Nos encontraremos em breve. Até mais pessoal. Sigam com saúde. e até mais pessoal e até mais pessoal